Para você que é apaixonado por adrenalina, confira o vídeo e descubra por que a nova MT-03 ABS é a moto que carrega ousadia em cada detalhe. A nova MT-03 ABS segue o estilo Naked com visual totalmente remodelado, se destacando pelo seu DNA da série MT, Master of Torque, trazendo mais agilidade, velocidade e leveza. Ideal para quem busca esportividade, conforto e alta tecnologia, este modelo chega ao mercado com diversas evoluções, entre elas a nova suspensão dianteira e um conjunto óptico Full LED totalmente novo. Além da alta tecnologia e o design futurista, a nova MT-03 ABS carrega potência e torque das motos de competição, garantindo a mais pura sensação de prazer na pilotagem, com respostas rápidas para transitar entre os carros e estabilidade para fazer curvas na cidade ou na estrada. Vem ainda com quatro anos de garantia. Líder absoluta de vendas na categoria foi desenvolvida especialmente para você que quer alto desempenho e agilidade. A nova MT-03 ABS traz o consagrado motor de dois cilindros, duplo comando de válvulas DOHC, 321 cilindradas, que desenvolve 42 cv a 10.750 rpm e 3 kg de torque a 9.000 rpm. Injeção eletrônica, refrigeração líquida e câmbio de seis marchas. Os pistões são forjados em alumínio e o cilindro possui tecnologia diazio Yamaha, sendo 80% de alumínio e 20% de silício. Tudo para garantir menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de performance. Uma motocicleta tão rápida e ágil também precisa ser segura, freando tão bem quanto acelera. Isso, a nova MT-03 ABS faz muito bem. Ela vem equipada com sistema eficiente de freios ABS de série nas duas rodas. Na roda dianteira, conta com um disco ventilado do tipo flutuante, com diâmetro de 298 mm e pinça de duplo pistão. Na roda traseira, o conjunto é formado por um disco ventilado de 220 mm e pinça com pistão único. Na prática, permite frear com segurança em curtos espaços. A tecnologia ABS evita o travamento das rodas em frenagens de emergência ou em condições de baixa aderência do piso. Para você frear a moto com total segurança, fica a dica. Sempre que possível, use os freios dianteiro e traseiro simultaneamente, assim você evita acionamentos bruscos. Suas rodas em liga leve chamam a atenção por serem largas e caracterizam o estilo imponente de uma verdadeira MT. O diâmetro de ambas as rodas é de 17 polegadas e os pneus têm medidas nos tamanhos 110, 70, 17 na dianteira e 140, 70, 17 na traseira. A ousadia também está presente no novo conjunto óptico totalmente em LED. O novo farol posicionado ao centro é formado por um bulbo em LED de altíssima eficiência, capaz de iluminar muito à frente de seu caminho, além das laterais. As duas luzes de posição foram remodeladas e lembram os olhos de um predador, deixando assim o design da moto mais esportivo e agressivo. E os novos piscas também em LED deixam a nova MT-03 ABS ainda mais completa. O sistema de iluminação em LED garante maior durabilidade, iluminação e economia de bateria. Todos esses diferenciais são úteis em ultrapassagens e cruzamentos e dão mais segurança ao condutor na pilotagem noturna e em diferentes condições climáticas. Quem valoriza conforto vai adorar a posição de pilotagem da nova MT-03 ABS. O novo design do tanque de combustível, além de bonito, possibilita uma condução ágil e prazerosa. O encaixe das pernas também melhorou. Ele amplia a sensação de controle, pois aumenta o apoio do piloto nas curvas. O Garupa também se acomoda de forma agradável no assento bipartido com as novas alças esportivas. A nova MT-03 ABS é muito leve e ágil. Com apenas 169 quilos em ordem de marcha e chassi tipo diamante, oferece incrível relação peso-potência de 4 quilos por cavalo. O baixo peso, aliado ao chassi tipo diamante, garante muita agilidade, estabilidade e controle para o piloto. O sistema de escapamento é do tipo 2 em 1 e conta com sistema de câmara de expansão que reduz ruídos e melhora a performance. O desenho moderno de sua ponteira, posicionado junto ao centro do chassi, favorece estabilidade na pilotagem esportiva. Desenvolvida com a mais alta tecnologia, a nova MT-03 ABS surpreende mais uma vez e agora conta com uma nova suspensão dianteira invertida de alta performance. Esse tipo de suspensão é a mesma usada em modelos super esportivos de alta cilindrada. Com 37 milímetros de diâmetro, a suspensão invertida oferece muito mais controle, estabilidade, agilidade e melhor absorção de impactos. Perfeita para pilotos que amam curvas. Na traseira, a suspensão do tipo Monocross possui nova calibragem, além de sete ajustes de pré-carga, para você personalizar conforme seu estilo de pilotagem. A balança traseira é do tipo assimétrica em aço, garantindo incrível estabilidade e absorção de impactos. Para pilotar no dia a dia, em que valorizar o conforto é o objetivo, é indicado o ajuste de suspensão mais macia. Agora, se você busca fortes emoções e uma pilotagem com maior desempenho, a sugestão é deixar a suspensão mais rígida. Assim, a moto terá uma boa estabilidade e melhor performance. Para fazer o ajuste da pré-carga da suspensão traseira, é bem simples. Utilize a ferramenta de ajuste da suspensão. Posicione a ferramenta na horizontal, bem aqui, nos dentes, onde a ferramenta se acopla ao amortecedor. Depois, gire no sentido anti-horário para deixar a suspensão mais rígida. E se girar no sentido horário, você deixará a suspensão mais macia. Conforme você for experimentando a moto e conhecendo o seu estilo, você encontrará o equilíbrio ideal entre conforto e estabilidade. O design moderno e agressivo da nova MT-03 ABS impõe o novo conceito Steel Bull Touro de Aço, que exalta o volume e a massa muscular de um touro na dianteira. Suas linhas modernas seguem as características mais marcantes dos modelos da MT-Series. Desde o farol, com as luzes de posição que lembram o Predador, até as novas entradas de ar que, em conjunto com o tanque, remetem às formas mecânicas de uma legítima Street Fighter. Tudo desenhado para oferecer uma estética ousada e valoriza o seu desempenho aerodinâmico. Seguindo seu design moderno de linhas agressivas, o novo painel da nova MT-03 ABS é 100% digital. Ele tem um visual mais limpo e de fácil leitura. E o melhor, é super completo. Vale lembrar que possui a tecnologia Shift Light, luz que indica a rotação ideal para a troca de marcha. Este recurso pode ser ajustado para uma pilotagem esportiva, normal ou mesmo para economizar combustível. Vamos ver como é fácil ter acesso aos comandos e a todas as funções deste moderno painel multifuncional. Este é o Contagiros, que alinha ao funcionamento do motor a marcha correta para cada situação. Aqui temos o Velocímetro, que mostra sua velocidade. Aqui fica o Indicador de Marcha, que mostra qual marcha está engatada. E aqui fica o Shift Light. Para ajustar, basta seguir uma breve sequência. Primeiro segure, pressionando o botão Select, gire a chave e então escolha a configuração da luz. Pode ser o luz com contínua, intermitente ou desligada. Depois, escolha a rotação desejada para o acionamento da luz, por exemplo, 7000 RPM. Depois, selecione a rotação desejada para o apagamento da luz, como exemplo, 9000 RPM. Por fim, você também pode configurar a intensidade da luz em 6 níveis. Este é o marcador de combustível, que mostra a quantidade de combustível no tanque. Tem também a função Fuel Trip ou Trip F, que inicia uma contagem progressiva a partir do momento que o combustível entra na reserva. Temos aqui o Odômetro Total, que apresenta a quilometragem total percorrida pela moto. Este é o Odômetro Parcial ou Trip 1. Apresenta a quantidade de quilômetros percorridos a partir do momento que o piloto zerar essa função. Para zerar, basta manter o botão reset pressionado. Já a função Trip 2 é semelhante a Trip 1. O piloto pode medir dois tipos de viagens diferentes. Por exemplo, em Trip 1, mede-se a quilometragem de uma determinada viagem e em Trip 2, mede-se a quilometragem da semana. Para zerar, basta manter o botão reset pressionado. Aqui temos o Oil Trip, para avisar o momento da troca de óleo lubrificante. E após a troca do óleo, não se esqueça de zerar esse dispositivo. Essa é a função AVE, que mostra a média do consumo. Aqui fica o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. Aqui temos o relógio. Para ajustar, pressione os botões Select e Reset por 2 segundos. Depois, o botão Reset alterará os números. E com o Select, você selecionará hora e minuto para serem ajustados. Por fim, aperte o Select para confirmar seu ajuste. Viu só? Ajustar e programar os comandos do painel digital da nova MT-03 ABS é muito fácil. Quando o assunto é autonomia, a nova MT-03 ABS também surpreende. Seu tanque tem capacidade para 14 litros. Ideal para curtir o dia a dia na cidade, assim como aproveitar da liberdade nas estradas. E lembre-se, sua nova MT-03 ABS deve ser abastecida somente com gasolina. A Yamaha faz tudo para você ficar despreocupado. E oferece vários benefícios com uma exclusiva revisão preço fixo. Onde você sabe exatamente quanto vai pagar da primeira à sétima revisão. E ainda tem mão de obra gratuita nas duas primeiras revisões. Ideal para quem gosta de se programar e ter muitas vantagens. Garantindo economia, transparência e a valorização da sua moto. A nova MT-03 ABS combina a agressividade e a potência de uma Master of Torque com a segurança e agilidade que só uma verdadeira Yamaha tem. Nova MT-03 ABS. Master of Torque. 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 Obrigado.